Já falamos aqui no canal das mais diversas formas de se praticar a Umbanda. Nós já falamos sobre o Espiritismo de Umbanda, Umbanda Esotérica, Umbanda de Almas e muitos outros nomes que aplicam para as mais diversas Umbandas. Talvez uma coisa que não tenha sido falada ainda é do porquê essas Umbandas se formaram. Nesse vídeo nós vamos entender o porquê que cada casa pratica a Umbanda de forma diferente, seus pontos positivos e também os negativos. Vamos lá! Meu saravá fraterno a todos, eu sou Renato Bosco, dirigente do Templo de Umbanda, Zepp Lintre, Caboclo e Pena Branca. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, nos dê uma força deixando o like, caso aprecie o nosso conteúdo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. Aproveite deixando nos comentários qual é a Umbanda que você pratica ou a que você simpatiza para saber qual segmento você está praticando e que você está se tornando uma pessoa constantemente melhor. Para entendermos essa questão, nós devemos entender como as religiões nascem e se formam e elas vão progredindo até se tornarem o que são hoje. Uma religião é considerada como tal a partir de três fatores que se amalgamam, ou seja, que fazem uma junção, que é a experiência religiosa, a religiosidade e a institucionalização. A experiência religiosa nada mais é do que o contato primeiro com o sagrado. Ele independe de religião, ele independe de dogmas. A experiência religiosa é o contato que você tem com o extrafísico. E é justamente essa experiência religiosa, é justamente esse contato com o sagrado que vai dar diretrizes para o próximo passo constituinte de uma religião, que seria a religiosidade. Digamos que a experiência religiosa, em seu contato com o sagrado, o seu contato com o divino, vai estabelecer as primeiras práticas de base. E essas práticas de base vão se formar na religiosidade, o que se entende por religioso. Ou seja, na experiência religiosa, nós temos as primeiras práticas de base e a religiosidade, essas práticas são seguidas. E depois a institucionalização, ou seja, o templo, o local aonde se presta a experiência religiosa e também a religiosidade. É na experiência religiosa, como foi falado, que os fundamentos, as práticas sagradas de base se consolidam. Contudo, o tempo continua. O tempo é uma constante e está passando a todo momento. E com o perpassar do tempo existem mudanças. Mudanças históricas, mudanças filosóficas, mudanças sociológicas e mudanças antropológicas. E todas as religiões que perpassam por esses tempos, que são considerados tempos históricos, absorvem essas mudanças, absorvem influências daquele tempo histórico e acabam aglomerando, acabam absorvendo para si essas mudanças da temporalidade histórica pela qual as religiões passam. Todas as religiões, sem exceção de nenhuma, das mais ortodoxas até as mais liberais, estão sujeitas à temporalidade, estão sujeitas à mudança do tempo. Por isso mesmo que é sempre falado entre teólogos, cientistas da religião, que não existe religião pura, não existe purismo dentro da religião. Pois as religiões passam por períodos históricos diferentes e vão acabar absorvendo elementos daquele período histórico. A única religião que pode se considerar pura é a primeira religião do mundo que sequer era uma religião. É quando um próximo do outro viu o outro morrer e tentou chamar por diversas e diversas vezes, viu que ele não acordou. Portanto, teve-se o entendimento da morte, que a vida é finita. Portanto, começa a se nutrir um tremor mortis, ou seja, um temor da morte muito grande. E é a partir daí que a religião vai surgir como um bálsamo, como um bálsamo para a alma, para termos alguma certeza, mesmo que subjetiva, que após a morte nós temos uma continuidade. Mas fora isso, não existe qualquer outra religião que tenha um purismo intrínseco, que tenha a pureza da essência, seja da ancestralidade, seja das tradições. Todas as religiões vão ter modificações conforme o tempo histórico pelas quais passa. E assim foi com a Umbanda. Não exatamente com a Umbanda, até mesmo antes da mesma, das primeiras religiões afro-brasileiras que nós tivemos aqui no país. Portanto, nós estamos falando do Candomblé, estamos falando da Cabula, estamos falando do Calundu. Essas religiões perpassaram por seus tempos históricos e depois passaram a ingressar outras religiosidades. Como no caso, por exemplo, a Cabula, ela começa a constituir a Macumba Carioca, sobretudo depois da Revolta dos Malês. E depois nós teremos da Macumba Carioca para a Umbanda. Quando eu falo da Umbanda, eu sei que é uma prática tradicional muito mais antiga, mas a Umbanda institucionalizada. Lembrem-se do começo do vídeo. Ou seja, a Umbanda de Zélio, de Moraes, aquela que foi fortemente construída em raízes puristas, eugenistas, espíritas, mas a Macumba Carioca, pós-perseguição, porque havia uma intolerância muito gritante, então o que acontece? A Macumba Carioca passa a integrar a Umbanda e também traz modificações para a Umbanda. E tudo isso por conta da temporalidade. Tempos históricos, tempos de mudança social, ou tempos de uma visão social, de uma construção antropológica, de uma construção religiosa. E não para na Macumba Carioca, para com a Umbanda. Posteriormente, mais uma vez, a Umbanda que foi fundada e foi institucionalizada por Zélio de Moraes. Após Zélio de Moraes, teve ainda mais mudanças, começou a ter uma comunicação intrínseca com a teosofia, com o ocultismo, com o esoterismo. E, dessa forma, a Umbanda foi se tornando um construto desorganizado, desordenado, absorvendo diversos elementos de períodos históricos que se perpassaram e, assim, a Umbanda se racha. Ela se fragmenta. E, aonde ela se fragmenta, ela cria novas raízes, mas ainda mantendo uma proximidade com aqueles primeiros fundamentos de base. E, assim que surgem as mais diversas segmentações da Umbanda como conhecemos. Não obstante, nós temos espiritismo de Umbanda, Umbanda Molocô, Umbanda de Almas, temos a Umbanda esotérica, a Umbanda iniciática, a Umbanda sagrada, a Umbanda tombada, a Umbanda traçada. Além mesmo da Umbanda, temos a Quimbanda Nagô, Quimbanda Mucifim, Quimbanda de Mussurumim, Quimbanda luciferiana. Ou seja, todas as religiões, sem exceção de nenhuma, de nenhuma, perdão, vão perpassar por tempos históricos e elas vão trazer elementos. Em dado momento, elas vão se rachar, vão se fragmentar, constituindo outras raízes. Teremos visões cosmogônicas, diferentes teogônicas, diferentes teofânicas, diferentes, tal como o mito criacionista, né, de Zélio de Moraes, sendo o fundador da Umbanda, terão visões extremamente distintas, que são também um fruto dessa fragmentação, que se tem em decorrência da absorção constante e desordenada de elementos, que para o homem, que tem que se conectar melhor com o sagrado, se racha, criando segmentações. segmentações que vão agir com o comitante, com a comunicação desses aprendizados, dessas influências, dessas tradições, de tudo o que vem a compor a Umbanda. Podemos dar um exemplo. Enquanto nós temos o mito criacionista de Zélio, nós temos a parte que nós falamos no primeiro congresso de Espiritismo de Umbanda, sobre a origem da Umbanda também, que tem os absurdos de Atlântida e Lemúria, que nós sabemos, teologicamente, cientificamente comprovado. Aliás, é justamente por isso que as Umbandas se fragmentam e é nessa fragmentação que se estabelecem linhas coesas para uma melhor prática do sagrado. E por que isso acontece? Além da temporalidade, além de que as religiões perpassam por tempos históricos, nós devemos lembrar o seguinte, meu irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo. Religiões são construtos humanos. Não existe qualquer prova cabal ou tasta independente de religião de que determinada divindade determinou que a Umbanda de almas é a Umbanda verdadeira. Ou então, a Umbanda sagrada é a Umbanda verdadeira. Ou então, que o catolicismo é a religião cristã original e verdadeira. Que o cristianismo reformado é o verdadeiro. Não. Religiões são construtos humanos. A espiritualidade, independente de como você acredite nela, ela independe de religiões para existir. Nós que dependemos de religiões para poder estabelecer contatos com o que nós entendemos por sagrado. Fato é que o Brasil é considerado o país mais multicultural do mundo. Alguns estudiosos até consideram a Umbanda como a única religião verdadeiramente ecumênica, porque a Umbanda consegue se comunicar com as mais diversas religiões, práticas religiosas, práticas esotéricas e o que se entende por práticas acerca da espiritualidade. Por mais que a recíproca não seja verdadeira, em decorrência de algumas vertentes mais ortodoxas do cristianismo, sobretudo o cristianismo reformado, e também dentro da própria religião de Umbanda, onde existem hoje Umbandas mais tradicionalistas, Umbandas ancestrais, que veem com maus olhos qualquer prática da Umbanda que seja associada à nova era, que seja associada ao esoterismo, que seja associada ao holismo e assim por diante. O tempo continua a passar e a Umbanda continua a se modificar. Umas mais dogmáticas, outras mais livres, outras mais tradicionais, outras mais ancestrais. Tradições se resgatam, tradições se perdem, mas também é fato que a tradição que os tempos mudam. E a Umbanda, bem como qualquer outra religião, inevitavelmente vai ter modificações conforme o período em que ela existir, em que ela permanecer e assim vai continuar trazendo mais fiéis, mas também trazendo novas fundamentações, novas segmentações para a alegria de uns e talvez para a revolta de outros. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou a entender o porquê cada casa toca a Umbanda de uma forma diferente, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aproveite os comentários para deixar suas dúvidas, sua opinião acerca do vídeo e, claro, sugestão de novos conteúdos. E aqui está outros vídeos para que você possa maratonar o canal para poder agregar ainda mais conhecimento acerca da Umbanda. Axé para quem é de Axé, Amém para quem é de Amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.